Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Vícios e Cura O serviço é o nosso campo de iluminação. Jesus espera-nos. Avancemos. Bezerra de Menezes A Terra enfrenta momento de intensa divulgação das viciações de toda a ordem que têm destruído, de forma precoce, tantas vidas. Os vícios atuais nada mais são do que os representantes diretos do materialismo que desperta a desesperança e a busca de prazeres instantâneos. O grave momento requer trabalho intenso e determinado de aquisição de novos valores que transportam os homens ao verdadeiro sentido da vida. A divulgação da mensagem do Cristo precisará atingir estes corações, os quais, embebidos pelo álcool, corrompidos pelas ilusões do crack e de tantas outras drogas. A proflaxia das viciações precisará vir a partir da renovação moral dos indivíduos que habitam o nosso orbe. Alguns destes irmãos serão encaminhados para os tratamentos de desobsessão, contudo, seus corpos físicos carecerão de cuidado e renovação. O vício corrói e destrói estruturas neurológicas, o aparelho digestório e também causam alterações expressivas na capacidade de deslocamento. Por isso, alguns carecerão de tratamento físico e espiritual enquanto encarnados, enquanto outros precisarão de verdadeiros transplantes espirituais para que se reequilibrem os seus centros de força. Assim, queridos irmãos, quando estes nossos companheiros de jornada vos baterem à porta, abri primeiro a do coração, adiando o julgamento ou qualquer censura. Lembremos que o julgamento terreno é eivado de limitações. Lembremos-nos ainda de incluir em nossas preces esses irmãos que tanto sofrem, mas que ainda mais sofrerão ante o despertamento no plano maior da vida. Finalizando, que possamos nos preparar para este labor tão necessário, mas que exigirá muito de cada um de nós. Mensagem do Espírito Eliel Extraída do livro Bilhetes Fraternais, volume 2 De Autoria de Espíritos Diversos Paz e Bem Limbremos-nos Tilão Identim Res without de Ulqu 우린 不是 unless de assume της Sachen 辛